Nova era, eu apoio Vamo voar, vamo voar E vai, vai, vai Tem coisas que a gente não escolhe E eu não escolhi Estar no meio dessa guerra Nunca foi a opção Mas não foi algo que eu decidi Por ironia do destino Eu fui encontrado entre escombros E eu vim para aqui Eu fui criado pela alta patente E desde novo ensino a dar mata Vi quem amei morrer em minha frente Sempre dispostos a sacrificar Me deixe explodir Me deixa soltar essa força Fazer o jogo Eu vou rodir Vem que eu consiga me envenenar Conhecido como grande herói Responsável pelo fim da guerra E sem luta, sem ter mais batalhas Eu me aposentei Eu sou o mais novo na frente da batalha Conhecido como vem dizendo Que sozinho Todo exerce teu intermite O dia não está sujo Eu não posso ficar Pois eu sinto o tempo todo Que não é meu lugar Mas o que posso fazer Se eu não sei o que é viver E tenho necessidade Preciso me encontrar Será que eu mereço tudo isso? Será que eu posso viver? Real Buscar Mas quando eu me sinto só Mas nada parece que é Real Sujei as minhas mãos de sangue Não limpar mais Eles são real Às vezes sinto que eu não aguento mais Real Real Dolle 정이 Real 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 Desculpe A CIDADE NO BRASIL